O objetivo do vídeo de hoje é agradecer e comemorar junto com você uma marca que a gente obteve nesse sábado. O nosso canal, o canal é meu, é teu, é nosso, ele ultrapassou os 150 mil inscritos. E pra quem tem um canal no YouTube, a gente sabe que esses números são muito importantes pra gente poder disponibilizar uma série de materiais novos, ter algumas facilidades. Então eu te agradeço por você ter sido uma daquelas pessoas que foi lá, que se inscreveu, acionou notificações. Sempre deixa um curtinho, um comentário, compartilha o vídeo. Tudo isso é muito importante pro canal crescer. O canal crescendo, eu posso trazer mais coisas aí, mais novidades pra vocês. Eu fiz esse canal pensando em duas coisas. A primeira delas, né, a primeira, é ajudar você a entrar no mercado de trabalho como jovem aprendiz, estagiário, trainee, ou mesmo o primeiro emprego com carteira assinada. E o segundo é ajudar quem conseguir o emprego a crescer profissionalmente e desenvolver habilidades. Por isso que aqui traz cursos gratuitos, aqui fala sobre uma série de outras coisas que vão envolver o seu desenvolvimento pessoal. Você deve ter visto aqui do lado algumas das capas de vídeos que eu já coloquei aqui. Mas tem mais de 500 vídeos gratuitos pra você. Assim como o canal te ajudou, ajude outras pessoas que também precisam desse conhecimento. Então compartilhe os vídeos, fale do canal pra outras pessoas que a gente tem aqui nesse YouTube, né, canal do professor Alexandre Custódio no YouTube, que vai ajudar muita gente a não ter os problemas que muitos jovens têm quando procuram uma oportunidade. ou não conseguir crescer na carreira porque não sabem como desenvolver a carreira. Então, olha, muito obrigado. Obrigado pela confiança, por ter se inscrito. Foi muito importante e muito emocionante pra mim ter atingido esse número de 150 mil inscritos. Se você não é inscrito, se inscreva, que vai ajudar demais o canal. Gente, muito obrigado pela confiança. Vai ter muita novidade chegando aí no mês que vem pra vocês aqui, tá? Então aguarde. Um abraço e muito obrigado, gente. Essa vitória é nossa.